Alguém para ele, isso não é bom, o que você está fazendo? Ah não, ele vai colocar a última cabeça. Oh meu Deus, ferrou, hein? Ferrou, Bahia. Nossa. E agora, gente? Ai meu Deus. Ai, acho que não deu tempo. Nossa. Meu Deus. Que você está ligado. Essa espalda espalda não é um combate para mim. Perreter, ataca! O que você fez? Tira o porquinho, tira o porquinho daí, ai meu Deus Nossa gente, que que é isso? Ele não vai te obedecer Ai, ta com aquele outro carinha Tá errado, não Vai, vai Axel Vai, vai, joga, joga, joga O que agora? Sobrou Que coisa louca Que coisa louca O que estamos esperando? Claro. Nossa, gente! Olha o tamanho disso! Corre, negada! Nessas horas é bom ter asa. W? Vai, vai, vai! Moren Gabriel e get him to help. Jessie! Wait, we have to stay together! Jessie, help me! Ai meu deus! Segura! Minha nossa senhora! Nós ainda temos todo mundo? Nós devemos sair para minha fortaleza. Nós estaremos melhor protegidos lá. Ai, o Creeper! Foi para o ensaio. Sim, bem... Agora estamos bem, certo? A VST para desviar dos obstáculos. Ai meu deus! E agora? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Errou a Bahia! Para o outro lado! Vamos lá! O templo está em seguida. Diga! Vamos lá! Nossa Hurry, inside the temple The inner chamber is built entirely of obsidian We should be untouchable in there Oh my god, go through the portal You'll be safe Something's not right here It's not lit It's not lit Everyone, get in now Weepi Ah Gabriel Ah 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 Thank you Vai logo, mano There are so many of them I, I can't save them all I can't stop this by myself We need to find the others Others? Zoran's been missing for years But the others You must seek them out Take this amulet And guard it with your life Noooosss You can do this You can do this You lost How am I supposed to find Magnus and Elagard? The amulet will guide you Take it through the portal And then E Oh my God God Ela vai para o portal O portal Ai meu deus Gente Onde está a Petra? Nós fizemos tudo que pudemos O que você está dizendo? O que ele está falando? O que ele está falando? O que ele está falando? Eu estou com medo Só por um segundo Você está com medo? Não foi minha culpa Você está com medo e não é sua culpa? Volta, Axel Nós temos que voltar Não Nós temos que esperar Pense no que você está indo É muito perigoso, temos que voltar Petra já está perdida, ai meu deus É muito perigoso Não há nada que você pode fazer Você vai acabar com medo Você não sabe isso, você não sabe Ei, ela está Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora Não vão voltar Ela não arruinou nada, quem mandou ele não dar o diamante? Isso é isso Isso é tudo culpa sua Isso é tudo culpa sua Você foi safada Meu plan foi para fazer um comando 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 Nosso amigo está em apuros Petra conseguirá Eu estou dizendo que ela é estúpida Ela vai fazer Você está preocupada com seu amigo É admirável Vocês todos vão estar mortos muito pronto Nós vamos ver sobre isso Você nem percebe que você está em perigo Agora Nos deixe em paz Devemos escutá-lo Chorãozinho Chorãozinho Que saco Poção de visibilidade Corre mano Vai quebrar o treco Vai quebrar o treco E outras coisas Que poderiam te matar Oh não Oh Isso é um treco Isso é muito, muito Um treco Segura firme Oh crap Você não estava brincando Todos Segura Segura O outro acha que está na montanha russa Oh não Baixa a cabeça Baixa a cabeça Baixa a cabeça Que coisa louca Que coisa louca Que coisa louca É Coitada do porquinho Ai de novo Aê Aê Tadinho E a nossa aventura continua no próximo vídeo Não se esqueça de deixar aquele like maroto Fazer comentários E compartilhar o vídeo nas redes sociais Um super beijo pra vocês e até Tadinho